Bom, hoje é dia de falar do dia dos pais, né? Eu também sou pai, tenho essa alegria, tenho uma saudade imensa do meu pai e nesse dia isso tudo fica mais forte. Essas datas, elas fazem esse sentido de você destacar essa importância, esse sentimento que às vezes na tua rotina, no teu dia a dia, tudo passa tão corrido, né? Tudo fica tão igual que mais um dia passou. Mas o dia dos pais também tem que ser um dia diferente. É hora de você valorizar uma das missões mais bonitas, né? Porque o pai é aquele amigo de todas as horas, é aquele professor que te ensina sobre o futuro, que fala com carinho, com amor do passado, é aquele que te repreende, endurece o jogo para que você tenha uma disciplina, para que você fortaleça as tuas ações em cima de valores, de princípios. Meu pai era uma pessoa muito dura, muito rigorosa, né? Mas quando ele era carinhoso, a gente se desmanchava, porque a gente via que ele estava se doando para a gente. E dá uma saudade imensa, né? Mas, enfim, um feliz dia dos pais para todos, né? Que Deus proteja cada um e que os catarineses se encontrem nos encontros de família e possam comemorar esse dia tão especial, esse sentimento tão bonito e essa missão tão nobre. Feliz dia dos pais a todos.